O programa Saber Direito desta semana é com o professor Carlos Maia. O curso é sobre direito do consumidor. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, e você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, caros alunos, tudo bem? Professor Carlos Eduardo de Andrade Maia, mais conhecido como professor Maia, advogado, professor de direito do consumidor e direito civil em diversas instituições, em faculdades, em cursos preparatórios para carreiras jurídicas, para o AB, autor de livros por algumas editoras, enfim, sou encarregado hoje de dar continuidade ao nosso curso de direito do consumidor na prática, e nesta aula abordaremos o tema troca, arrependimento e práticas abusivas atreladas a estes institutos. Troca, arrependimento e práticas abusivas ligadas a estes institutos. Professor, quando é que o Código de Defesa do Consumidor impõe a troca? Eu posso simplesmente comprar um produto qualquer, seja lá como for, seja onde for, e simplesmente não querer mais com ele permanecer, querer trocar esse produto, querer devolvê-lo e, enfim, gerar um crédito na loja, ou então fazer uma aquisição de um produto semelhante, ou, alternativamente, comprar um produto de uma outra espécie no mesmo local em que esse bem foi adquirido, enfim, como é que isso funciona? O que o Código de Defesa do Consumidor diz a respeito da troca e do direito de arrependimento, que diga-se de passagem, desde logo adianto? São institutos que se divorciam, são institutos diferentes, separados, que têm consequências diferenciadas, e que, portanto, não devem ser por vocês confundidos, sobretudo em exames, sobretudo em concursos. Então, cuidado para não vacilar e não escorregar nesse ponto específico do Código de Defesa do Consumidor, que também gera problemas. Apenas para que a gente desenvolva uma aula com um raciocínio lógico e coerente, façamos rapidamente um breve apanhado do que vimos. Começamos, na nossa primeira oportunidade, tratando das relações de consumo, quando é que ela se formava, de que forma era possível configurar uma relação de consumo e, portanto, tornar incidente as normas do CDC. Vimos quem era consumidor, toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou um serviço como destinatário final. Vimos quem é o fornecedor, é a pessoa jurídica, física, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que fornecem o produto ou serviço que foi adquirido ou utilizado pelo consumidor. E esse fornecimento, lembrem-se, deve ocorrer de forma habitual e com a finalidade lucrativa. Presentes esses elementos, que, repito, são os elementos chamados de subjetivos, um consumidor e um fornecedor, e o elemento objetivo, produto ou serviço, reunidos esses elementos, nós teremos o aperfeiçoamento de uma relação de consumo e, portanto, tornaremos aplicável as normas que emergem do Código de Defesa do Consumidor. Sem que se configure relação de consumo, não há CDC. O CDC incide quando houver relação de consumo e não quando houver um consumidor, um destinatário final de um produto ou serviço. Então, basta adquirir um produto como destinatário fim. Tem que adquirir de quem fornece esse produto com habitualidade e com a finalidade lucrativa. Pois bem, esta é a definição, ou este é o cenário em que a gente evidencia uma relação de consumo. Depois desse ponto, nós abordamos um tema bastante interessante, que foi a diferença entre o vício e o defeito. Vício, como eu já disse em outra aula, nada mais é do que um problema que se mantém no produto ou no serviço e não atinge o consumidor, não sai, não extrapola a esfera do produto ou do serviço e não acarreta em consequências prejudiciais morais ou materiais ao consumidor. O defeito, por sua vez, é um problema de maior impacto, um problema mais amplo, um problema maximizado que, na verdade, atinge o consumidor causando-lhe dano, ainda que eminentemente imoral. Eu lembro que disse a vocês que o defeito não existe sem o vício e que o vício nada mais é do que um problema que atinge o produto e que não depende do defeito. Há vício sem defeito, mas não há defeito sem vício. Lembram-se disso? Espero que tenham anotado. Se não anotaram, tomem nota agora. No nosso terceiro encontro, abordamos o tema garantia legal e garantia contratual. Oportunidade em que eu concluí o raciocínio e informando a vocês que hoje o que prevalece, digamos assim, é o raciocínio no sentido de que a garantia legal e a garantia contratual são somadas, são complementarizadas, o que faz com que nós tornemos necessário o raciocínio de que há, de um lado, uma garantia contratual, que é fornecida pelo fabricante, de acordo com seus critérios, suas políticas de mercado, enfim, política de consumo, suas políticas internas, e vimos que há a garantia legal, que é aquela que o próprio CDC assegura a todo e qualquer consumidor, independentemente de seu estado financeiro, independentemente de qual seja o tipo de aquisição, produto, serviço, de pouco ou de grande valor. É assim que a gente analisa essa questão. Pois bem, feito esse check-up, nós podemos agora partir para um próximo passo. Que passo é esse? Chegar à análise do direito à troca de produtos e do direito ao arrependimento por eventuais problemas que você tenha na aquisição de seu produto. Troca não tem absolutamente nada a ver com arrependimento. Troca é uma coisa, arrependimento é outra. Vejamos isso. Professor, o que é a troca? A troca nada mais é do que uma faculdade concedida pelo comerciante, via de regra, pelo fabricante, pelo produtor, pelo importador, enfim, no que toca ou no que diz respeito à substituição de um produto adquirido por outro, seja ele qual for. Repito, política do comerciante, política do fabricante, política das empresas que atuam no mercado de consumo. Não há no Código de Defesa do Consumidor uma norma que impõe a troca, vírgula, a não ser em caso de problema no produto, de problema no serviço. Se não, esquece, não há essa incisividade no que toca à troca. Professor, mas assim, ó, eu ganhei outro dia um presente e eu fui ao shopping e troquei. E aí, como é que você explica isso? Professor, uma moça me deu uma blusa de presente de aniversário, uma amiga minha, muito chegada de infância, também me deu um presente de aniversário e quando eu abri as duas caixas, notei que eram presentes idênticos. E aí, como é que eu faço? Eu não posso trocar, professor? Não é possível fazer a troca? É exatamente isso que você quer dizer? Professor, eu comprei um computador e ele veio pela internet. Quando ele chegou em casa, eu não gostei, porque o teclado dele vinha com disposições do teclado norte-americano, as letras estavam posicionadas de forma diferente. Eu não gostei, professor, eu não quero esse teclado, eu não quero esse computador. Posso trocar? Percebam que propositalmente eu misturei coisas que não são misturáveis, justamente para que cheguemos juntos à conclusão do que é certo e do que é errado. A troca, a rigor, só pode ser feita pelo Código de Defesa do Consumidor ou com o embasamento no Código de Defesa do Consumidor quando de antes tivemos um problema no produto. Porque se não há problema, não se troca, a não ser que se queira trocar. E esse querer trocar é uma faculdade que ao lojista é concedida. Nenhum lojista é obrigado a efetuar trocas, vírgula, a não ser em caso de problemas no produto ou no serviço. Veja, como é que você vai visualizar isso? Imaginem que você é uma pessoa magérrima, de uma estatura alta, com um belo corpo, e aí ganha, por sacanagem de uma amiga que quer te, enfim, sacanear, brincar contigo, que é invejosa, um produto, uma blusa, uma calça, um pouco maior do que o seu perfil. Você usa uma calça 36 e ela te dá uma calça 40. Só para sacanear, dizendo que você está acima do peso, enfim. Você vem com aquela calça e fala, ah, essa calça eu não vou conseguir usar nunca, está muito grande. Não, eu vou à loja trocar. Chega na loja e fala, eu quero trocar essa calça. Se o lojista disser não, não há o que faça pelo CDC ele trocar. Por quê? Porque isso depende da política interna de cada lojista. Então, tomem cuidado para não confundir isso. Porque a troca, repito, não está prevista no Código de Defesa do Consumidor, como um direito concedido ao consumidor de forma aleatória a seu bel prazer. Não é lícito ao consumidor comprar um produto qualquer e, ao chegar em casa, deparando-se com alguma informação que ele não havia constatado no momento da aquisição, simplesmente querer voltar e trocar o produto. Cuidado com isso, hein? Vejam, no mercado feminino, no mundo, no universo feminino, é muito comum as mulheres adquirirem produtos ou serviços sem experimentar. Comum, adquirirem produtos e serviços, produtos, aliás, sem experimentar. Mas como é que você compra um produto sem experimentar? Ah, professor, eu já conheço o meu biotipo, eu sei exatamente o tamanho da minha roupa. Cuidado! Com o CDC você está complicando-se. Por que você está complicando-se? Por que você está entrando num caminho que pode não ter volta? O CDC, repito, não impõe a troca. Significando dizer que é o pé da letra, você não tem o direito de chegar lá e falar eu não gostei dessa calça, eu quero outra menor. Eu não gostei desse terno, não combinou com aquela roupa. Não gostei dessa saia, não ordô com aquele sapato. Não gostei dessa blusa, não combinou com aquela camisa, esquece. Ah, essa gravata está muito diferente. Não gostei da gravata, o nó está ficando ruim. Está muito comprido, está muito... esquece. Mas Maia, professor Maia, não me deram a oportunidade de experimentar. Quando isso acontece comigo, quando um lojista a quem eu me dirijo, simplesmente diz, professor, doutor ou caro cliente, que é geralmente o que acontece, sinto muito, mas nós não franqueamos o direito do cliente experimentar o produto que a gente vende. Paciência! Eu não posso permitir que o senhor prove essa calça que quer adquirir. Essa camisa não pode ser provada, doutor, sinto muito, obviamente, e eu não vou nem entrar nessa discussão, porque isso me parece até crível, irrazoável, independente de muita discussão, as roupas íntimas não poderiam e de fato não podem ser experimentadas e nem por isso você pode sair trocando tudo. Até porque, se a pessoa, se você vai experimentar uma roupa íntima, aí vem outra e experimenta também, aí o outro está doente, experimenta, aí você experimenta depois, aí pega uma doença e aí com a responsabilidade objetiva do fornecedor, enfim, esquece. Agora, numa roupa por cima, uma roupa de cima, não há nenhum menor problema em um sujeito franquear o experimento. Aliás, em qualquer loja que você vai, em qualquer shopping, em qualquer grande seta de compras, em todo o local do país, tem lá um biombozinho, um boxzinho para você simplesmente se despir, colocar a roupa que você quer comprar e ir lá fazer. Ah, gostei! Fazer uma análise! Putz, ficou legal! Não, não era isso que eu queria. Quem aqui de você já não fez isso? Aliás, nós homens, geralmente fazemos diuturnamente isso. As meninas é que têm essa mania de comprar sem experimentar. Comprar pelo preço, comprar porque está exposto na vitrine, comprar porque achou que estava barato e, na verdade, foi uma jogada de marketing do comerciante. Isso é muito comum também, pode configurar a prática abusiva. O produto custa R$ 100,00. R$ 100,00. Aí os caras na semana seguinte aumentam para R$ 150,00. Aí na semana seguinte aumentam, dizendo que houve 25% de desconto para R$ 100,00. E aí? Você está sendo enganado. Cuidado com isso. Aliás, para R$ 100,00 não. Para R$ 125,00, para R$ 110,00, para R$ 115,00, sei lá como for. Você acha que está sendo beneficiado. Nossa, eu estou pagando bem barato. Olha que legal. Só que você esquece que há duas semanas atrás estava R$ 100,00. E aí aumentaram para R$ 150,00, abaixaram para R$ 120,00. Você achou que está economizando ainda. Cuidado com isso. Consumidor atento é consumidor não enganado. Consumidor desatento é o nicho do mercado de consumo. É o que todo lojista quer. O consumidor que não dá vazão aos seus anseios. O consumidor capitalista. O consumidor que se endivida sem medir esforços. Aliás, endividamento é uma aula que já foi abordada aqui no nosso programa Sabe a Direito. E que vocês evidentemente têm acesso por meio do nosso site. Vejam. Voltando ao assunto. Professor, eu comprei, experimentei e não serviu. Na hora, aí eu pedi para que trouxesse uma outra peça. Eu comprei, experimentei e serviu. Fui para casa. Não gostei. Não era aquilo que eu esperava. Eu experimentei. Na hora, serviu. Eu até gostei. Mas quando eu cheguei em casa, eu me arrependi. É justamente aí que eu faço o link. Entre o direito de arrependimento e a troca. Não confunda uma coisa com outra. O direito de arrependimento não cabe nesse caso. A palavra arrepender-se de ter adquirido, juridicamente, tecnicamente e com base no CDC, só cabe num único cenário. E a gente já vê, já já, em que situação isso vai acontecer. Por hora, o que basta é que nós entendamos que a troca não é imposta pelo lojista. Se você foi a uma loja, comprou um produto, ele não serviu, chegou em casa, não gostei, e agora o que você faz? Não sei, faz uma fogueira, veste o cachorro, limpa o chão, dá um jeito. Mas ao pé da letra, a rigor, ele não é obrigado a trocar. Onde é que a gente entra nesse cenário? Num ponto de importância. Que ponto é esse? Se o lojista trocar, porque quer, porque o CDC não impõe, se ele trocar, ele tem que trocar tudo e para todo mundo. Repito, se o lojista, porque quer fazer trocas, trocar produtos de consumidores, ele é obrigado a trocar indistintamente. Ou seja, a trocar do que gasta 50 ao que gasta 30 mil. Do que gasta comprando um pequeno objeto, a aquele que compra um objeto de maior escala. Não há diferenciação, ou não pode haver, melhor dizendo, diferenciação no âmbito das relações de consumo. Todo consumidor deve ser impreterivelmente conduzido à posição de igualdade. Lembrando o que na primeira aula afirmamos. Nem todo consumidor é hipossuficiente, mas absolutamente todo, sem absolutamente sendo redundante. Nenhuma exceção é vulnerável. Todo consumidor é a parte mais fraca. Todo consumidor é a parte mais fragilizada. Nas mãos do consumidor sempre estourará a corda, porque ele é o lado mais fraco. Sempre assim. Então, é justamente por isso que surgiu o CDC, para dar a esse sujeito mais força e mais do que isso, reequilibrar. Lembrem-se da deusa da justiça, um dos símbolos da nossa justiça, em que há aqueles pratos, no cenário contratual, aqueles pratos poderiam denotar o equilíbrio numa relação contratual qualquer. E numa relação de consumo, o equilíbrio que se exige. Ao pé da letra, uma relação de consumo começaria, se não houvesse o CDC, com um prato extremamente leve, que é o do fornecedor, e outro extremamente pesado, com uma sobrecarga enorme, que é o do consumidor. A ele são impostas uma série de obrigações. E em troca, nada ali é fornecido. O que a gente tem nesse caso? Um problema. E aí o CDC aparece para equilibrar essa relação, para fazer com que haja uma igualdade, ou pelo menos para que se busque uma igualdade, que se pretende alcançar, sabe-se lá Deus quando, com estas normas protetivas que emergem do Código de Defesa do Consumidor. Compreenderam isso ou não? Então, em primeiro lugar, a troca não é imposta. Nenhum lojista tem que trocar porque quer. Se trocar, vai trocar porque eventualmente deseja. E mais, né? Política de mercado, né? Porque se você vai a um shopping para comprar um produto, e ele não te serve. Aliás, você vai ao shopping para comprar um produto. Entra numa loja e experimenta uma calça jeans qualquer. Gostei. Legal. Preço? Cem reais. Se porventura eu não quiser, posso trocar? Claro, sem nenhum problema. Basta trazer aqui com a nota fixada na etiqueta. Vai a outra loja. Ô, Arthur, gostei dessa loja. Posso provar? Pode. Quanto custa? Cem reais. Pô, e se eu chegar em casa e não ficar legal, posso trocar? Não, não, não. Saiu da loja com você. Então é melhor pensar antes, hein? Onde é que você vai comprar? É óbvio que você vai comprar naquela loja que troca. Isso é uma forma de trazer o cliente para dentro da loja. É uma forma de conquistar o teu cliente. Compreenderam até aqui ou não? Vamos, com a finalidade de avançar o nosso estudo, à primeira pergunta da aula de hoje. Olá, professor. Meu nome é Jonathan Castro e minha dúvida é, se uma pessoa comprar uma peça de roupa sem experimentar e não servir, ela pode trocá-la? Jonathan, se uma pessoa compra uma peça de roupa sem experimentar, ao pé da letra, ela não pode trocar. Não é possível que ela faça a troca, a não ser que o fornecedor queira fazê-la. O que não pode acontecer, e aí é que nós avançamos para um problema bastante comum no mercado de consumo, será o consumidor ser discriminado porque só tinha condições de adquirir um produto de liquidação em detrimento de um produto de coleção nova, como os lojistas costumam dizer. Um produto de coleção nova atrai consumidores que, via de regra, têm um pouco mais de capacidade aquisitiva. Um produto de coleção passada, via de regra, atrai consumidores que são de um poder aquisitivo um pouco menor, de tal sorte que o que não é admissível é a discriminação. Explica onde eu quero chegar, Jonathan. Há casos em que você entra numa loja e logo de cara, de forma, vamos dizer assim, ostensiva, e isso não quer dizer nada, está no mundo a nada, tem uma placa dizendo, não trocamos produtos promocionais, ou então, não trocamos produtos de coleção passada. Não trocamos produtos promocionais, não trocamos produtos de coleção passada, não trocamos produtos de ponta de estoque. O raciocínio que se desenvolve é muito simples. Se você for a essa mesma loja, para comprar um produto novo, de coleção atual, que não integra nenhuma promoção do lojista, que não faz parte de um cenário de estoque limitado, que não é um produto de mostruário, nesse caso, você pode trocar? Pode. O cara vai trocar para você, porque ele sabe que ele vai ganhar o cliente se isso for feito. Mas isso não quer dizer que ele tenha a faculdade de trocar apenas para estes produtos, para estes consumidores que adquiriram estes produtos, e marginalizar, deixar de lado, aqueles que adquiriram um produto de menor valor econômico, digamos assim. Professor Maia, onde é que você quer chegar? É simples. A troca não é imposta. Ou você troca, ou você não troca. Quer trocar? Vai trocar de todo mundo. Se você quer trocar produtos, tem que trocar de todos. Não existe essa história de você trocar produtos só de coleção atual, e não trocar de coleção passada. Professor, como é que eu exerço o meu direito numa situação dessa? Eu ganhei um produto, ele não me serviu, fui à loja trocar, e disseram que não vão trocar. Ah, mas eu reparei que no mesmo dia, aliás, no mesmo horário, aliás, na mesma loja, na mesma ocasião, portanto, tinha uma outra pessoa de aparência bastante interessante, com roupas de grife, com um belo relógio, com roupa de marca, ostentando luxo, e para essa pessoa a loja fez a troca. Para mim, não. Eu que sou uma pessoa simples. Isso pode, professor. Nunca. Nunca. O Código de Defesa do Consumidor é um microsistema. Um microsistema protetivo, que deve sempre, caso necessário seja, ser abraçado ou complementado por outras normas. E nesse caso, nós aplicaríamos, sem hesitação, o princípio constitucional da igualdade, a fim de tratar desse tema como igualdade. Por quê? Se não há isonomia, entre a loja que faz a troca para os produtos que têm valor elevado e simplesmente menospreza aqueles que têm um valor um pouco menor. E isso gera uma discriminação infundadamente. Gera uma discriminação inquestionavelmente, partindo-se do pressuposto de aquele consumidor que tem mais capacidade aquisitiva será privilegiado, talvez nem indireta, mas diretamente. Porque para ele a troca pode ser feita, para o outro não. Porque adquirir um produto mais simples, de menor valor, esse não, esse não pode trocar. Então, resumindo a resposta, Jonathan, o lojista não é obrigado a trocar, mas se ele trocar para um, tem que trocar para todo mundo. Pouco importa se você experimentou na loja ou não. Isso vale para presentes, vale para produtos que você mesmo adquiriu, sem experimentar, vale para produtos que você comprou, experimentou na loja, chegou em casa, não era o que você esperava, e aí você quer trocar, enfim, não é obrigado. Mas, Maia, professor, então quando é que o lojista é obrigado a trocar? Quando houver vício ou defeito. Se há vício ou se há defeito, é óbvio que tem que ser feito a troca. Sobretudo quando há vício. Na verdade, quando há defeito, geralmente, o produto até se esvai, né? Porque se o ventilador, o helicóptero, eu estou meio pensando em hélices. Se o liquidificador que você compra tem a sua hélice dissipada, ela explode, a hélice voa para um lado, rasga o copo, perfura teu pulmão, e você fica todo lesionado. O seu liquidificador se foi, pegando a hélice como exemplo. Você tem um ventilador de teto, girando, 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 girando. A hélice se destaca da base, cai e atinge o seu filho, que está na sala brincando. Vício ou defeito? Defeito, causou dano. Cadê o produto? Se foi, vai trocar pelo quê? Gerou dano, entendeu? Então, por regra, o vício gera a autorização de troca. Veja, desde que o produto esteja viciado, e desde que irei mais longe, o consumidor faça opção por esse ponto de vista. Ele tem que querer a troca. Porque vocês lembram que na aula anterior, nós tratamos do direito do consumidor, caso o produto apresentasse vício, de reclamar. Superados os 30 dias, o abatimento do preço, a substituição do produto, ou a devolução do dinheiro. Então, a troca, a substituição do produto por outro, é uma faculdade sua. Não é a única opção. É você que vai eleger se esse é o melhor caminho a trilhar, ou não. Se para você interessar o dinheiro, pega. Professor, e quando eu vou na loja, e a pessoa diz assim, prática abusiva, já avançando um pouquinho a nossa aula. Comprou um produto, pagou 100 reais. 100 reais. Dois dias depois, volta à loja e fala, hum, esse produto ficou grande, comprou um terno, ficou muito largo, ombro caído, manga comprida demais, e agora o que eu faço, professor? Vai até a loja. Chega até a loja e fala, olha, eu vim trocar o meu terno, muito grande, não gostei, ficou desproporcional ao meu corpo, não vou mandar apertar, porque vai desconfigurar todo o corte, não dá, não vai ficar legal. Seguinte, meu caro cliente, eu troco esse produto para você, só que embora você tenha pago 100 reais, ontem esse mesmo produto entrou em promoção, e agora ele custa 69,90. Você pagou 100, mas ele baixou. Sinto muito. Se você tivesse trocado no mesmo dia, eu trocaria por 100. Você teria 100 reais de crédito em nossa loja, e poderia gastar como quisesse. Porém, como hoje o produto custa só 69,90, significa dizer que você tem, portanto, que trocar esse produto por um outro de 69,90. Está certo? Óbvio que não. Isso cheira, inclusive, enriquecimento sem causa ao comerciante. Se você pagou 100 reais, você tem 100 reais de crédito. O lojista não é obrigado a trocar. Ele quer efetuar a troca para captar o cliente, para trazer o consumidor para dentro da sua loja. E aí ele chega com essa prática, a buzica e fala, olha, você pagou 100, mas, enfim, baixou o preço, agora você tem 69,90. Fica à vontade, consuma o que quiser, gaste como achar melhor. Esquece. Valor de troca, caso, evidentemente, seja fornecida essa possibilidade pelo fornecedor, será sempre o do cupom fiscal, da nota fiscal. É esse o ponto de referência. O que importa é o valor que entrou na caixa do comerciante, e não o que saiu agora, o que sairá agora caso a troca seja feita. Entenderam ou não? Sobretudo porque esse produto que lá na loja foi incerto pela troca vai ser revendido. Ah, pessoal, mas ele vai ser revendido por 69,90. É verdade. Mas ele já foi lá atrás por 100. E agora vai ser por 69,90 e você vai ter os 69,90. Mas a diferença é para gastar como achar melhor. Prática abusiva em caso de troca. E isso é quase que incontroverso. Fui claro? Compreenderam isso ou não? Quase que incontroverso. Direito de troca nada mais é do que o direito de suspender o negócio e dizer eu não quero mais esse negócio, eu quero outro parecido, semelhante, de idêntica função, enfim, alguma coisa nesse sentido. Professor, e o direito de arrependimento? Onde é que se enquadra o chamado direito de arrependimento? O que é o direito de arrependimento? Arrepender-se significa não querer mais. Arrepender-se significa eu não quero mais e pronto, estou fora. Quando é que esse direito é assegurado ao consumidor? Em primeiro lugar, ele tem que ser consumidor. Ele tem que adquirir o produto ou serviço como destinatário fim. Se ele adquire o produto ou serviço para colocar em circulação como insumo de sua cadeia produtiva, esquece que não é consumidor. Lembram disso, né? Nosso primeiro encontro foi abordar esse tema. Bom, pois bem, professor, direito de arrependimento. Eu fui a uma loja, fui a uma loja, e essa loja disse que se eu comprasse aquela geladeira com eles no valor de 3 mil reais e ela desse problema, em até 7 dias eu resolveria direto com eles. E demais, ou nos demais dias, ou seja, do oitavo dia em diante, o problema não seria mais o lojista e seria transmitido, transferido para o fabricante e para a sua assistência técnica. Está certo isso ou não? Pode? É assim que funciona? Cuidado com isso também. Isso também gera confusão, isso gera problema, isso atrai a atenção de modo equivocado de vocês todos. Professor, como assim atrai a atenção de modo equivocado? O que o senhor quer dizer com isso? Funciona assim, quando você vai a uma loja para fazer uma compra de um produto, o lojista tenta de qualquer forma, ou melhor, de qualquer, não, de toda forma, cativá-lo. Tenta captá-lo. Quantos de vocês não foram no supermercado qualquer, num dia qualquer, de semana, ou aos finais de semana, para comprar produtos de limpeza, produtos XYZ, e de repente se deparam num corredor qualquer com uma moça, com uma bandejinha pendurada no pescoço, servindo lá o que a gente costuma chamar de amostra grátis. Nesse caso, nesse caso, qual é a finalidade do lojista? A finalidade do lojista, sem nenhuma dúvida, é atrair o cliente. Tanto a dele, na verdade, quanto a do próprio fabricante do produto. Se estão vendendo lá uma sopa qualquer, de uma marca X, e eles começam a colocar aquilo em circulação, um produto novo, que ele faz o quê? O consumidor experimente, ó, experimenta, é bom, é bom, é bom. Se ele não produzir o resultado que eu estou dizendo que ele produzirá, você pode pedir o dinheiro de volta. Isso é tudo política de atração de consumidor. A finalidade dessa jogada de marketing é fazer com que o consumidor se sinta inclinado para adquirir nesta e não naquela sociedade empresária. neste e não naquele comerciante. Este é o foco. Quando um lojista, que não é obrigado a, simplesmente, quando você adquire um produto ou um serviço, diz a você, caro consumidor, se porventura houver problema no produto ou no serviço, aliás, no produto, nesse caso, durante sete dias, eu restituo a você, eu troco por outro igual. Na loja, aqui mesmo. E me entendo com o fabricante. Sabe por quê, consumidor? Porque o meu foco é você. É isso que, nas entrelinhas, ele te diz. E você, no auge do seu poder aquisitivo, sequer percebe. O que ele quer é que você crie com ele uma fidelidade. Essa é a intenção do lojista. E essas políticas todas, troca, devolução do produto em sete dias para efeito de substituição por outro de mesma espécie, que, aliás, também não tem previsão legal no Código de Defesa do Consumidor, nada mais são do que jogadas, estratégias, que têm por finalidade cativar o cliente, cativar o consumidor a fim de que ele estabeleça essa diferença entre esse ou aquele lojista. Professor, e o direito de arrependimento, então? O que é o direito de arrependimento, professor? Eu estou ficando confuso, eu não entendi nada. Direito de arrepender-se tem dois pressupostos basilares. Quais são os pressupostos basilares do direito de arrependimento? Em primeiríssimo lugar, é indispensável para o direito de arrependimento que a aquisição do produto ou do serviço tenha ocorrido fora, fora, cuidado com essa expressão, coloquem na cabeça, fora do estabelecimento empresarial, não pode ser dentro do estabelecimento empresarial. Professor, o que significa a aquisição fora do estabelecimento empresarial? são aquelas aquisições que são trivialmente feitas por internet, via telefone, por meio da televisão, enfim, ofertas feitas ao público por um caminho que não seja o caminho trivial. O consumidor se desloca da sua casa, vai até um lojista e a ele direciona a sua intenção aquisitiva e o lojista evidentemente o atende. Com a finalidade de avançarmos, vamos a nossa segunda pergunta da aula de hoje para que a gente propague o nosso conhecimento e a nossa aula a respeito desse tema. Vamos lá. Olá, professor. Meu nome é Larissa e eu queria saber se uma loja que faz trocas usualmente recusou-se a trocar um produto porque era sábado. Está certo? Cara Larissa, Larissa querida, isso também é muito comum embora seja teratológico, monstruoso sob o ponto de vista de relação de consumo. Monstruoso, teratológico, em que sentido, professor? Eu não entendi. Esta é outra, sem sombra de dúvida, clássica situação de configuração de prática abusiva no que diz respeito a troca de produto ou serviço. Ah, sinto muito, caro consumidor, a gente até troca, mas hoje, hum, hoje é sábado, hoje a gente não faz troca, a loja está muito cheia e, portanto, não há o que fazer. Eu não posso lhe dar atenção, sabe por quê? Porque você não vai me trazer lucro. O lucro, para mim, por você, foi trazido quando você comprou. Aliás, se é que você comprou, porque pode ter sido presenteado, agora eu preciso lucrar. Então, eu vou dar atenção, os meus vendedores, os meus atendentes, darão atenção a quem efetivamente vai injetar dinheiro no meu caixa. Você, você não é mais um consumidor bem quisto. Sinto muito, volte outro dia, que aí sim efetuaremos a troca. Balela! Isso não existe. Não se pode cercear o direito do consumidor à prática da relação de consumo. Ah, só pode trocar no sábado. Por que só pode trocar no sábado? A religião impede que você trabalhe outros dias? Ah, não troco no sábado. Ah, não, tem que trocar de segunda a sexta só. Vejam, no dia em que você, vamos imaginar que você seja um funcionário de uma instituição qualquer, vamos imaginar que você seja enfermeiro que trabalha na área da saúde. tem dois empregos para conseguir manter a sua estabilidade profissional. Trabalha num das seis da manhã às seis da tarde e no outro das seis da tarde à meia-noite. Seis da manhã à meia-noite. Essa é a tua jornada. Seis da manhã à meia-noite. Segunda a domingo com um dia de folga. Sabe quando esse dia de folga vai cair no sábado? Só a cada seis vezes de folga. Você vai folgar todos os dias até chegar no sábado de novo. No único sábado que você tinha de folga que você estava tranquilo e falou ah, agora eu vou curtir a minha família. Vou curtir a minha família. Por quê? Porque hoje é sábado. Vou sair com o meu marido vou sair com as minhas filhas vou sair com o meu cachorro vou sair com a minha mãe vou sair com a minha sogra vou sair com um amigo com um namorado vou curtir a vida. Passa no shopping para almoçar e vê alguma coisa que lhe atrai. Nossa, que produto legal estou precisando de um casaquinho como esse. Compra o casaco. No sábado venderam para você no sábado. Ah, que legal. Chegou em casa não serviu. Aquela loja faz trocas. A política dela diz nós trocamos produtos. Chegou em casa experimentou a roupa e era dez e meia da noite não ficou legal preciso trocar vou ter que trocar essa loja essa roupa. No sábado seguinte por algum motivo você consegue alguma folga seja lá o que aconteceu no seu trabalho você conseguiu uma folga e foi ao shopping foi ao shopping sinto muito querida nós não trocamos peças ao sábado quer dizer que no sábado você vende mas no sábado você não troca querida ou vocês trocam por bem ou trocam por mal e quando eu falo em trocam por mal é tornar aplicáveis as penas impostas ao fornecedor ao comerciante que pratica de modo abusivo condutas malquistas pelo código de defesa do consumidor este sujeito sem dúvida nenhuma amargará um problema e o seu jurídico terá que trabalhar ou você troca ou você não troca quer trocar vai trocar todo dia a qualquer momento sem distinção de consumidor que adquire muito para consumidor que adquire pouco sem distinção de preço de aquisição enfim vai trocar e pronto então resposta dada meu caro aluno avancemos no estudo do nosso tema troque arrependimento professor Maia o senhor estava falando de arrependimento e falou que o arrependimento só pode ser exercido quando a aquisição se dá fora do estabelecimento empresarial o senhor pode me dar um exemplo professor? Posso vamos dar dois exemplos muito simples aliás que demonstram eu vou falar muito clara quais são as realidades neste mercado de consumo que diga-se de passagem é avassalador você quer uma geladeira nova aliás está chegando alguma data comemorativa do seu casamento e a sua esposa reclama a longa data que a geladeira já não está em boas condições está vazando água já não mantém o produto refrigerado vazamento aqui outro ali choque queria trocar você num dia qualquer está andando por um shopping e encontra lá uma geladeira que agrada ou pelo menos agradaria em tese a sua esposa e fala nossa vou comprar essa geladeira para ela por desencargo de consciência liga para a esposa que está em casa e pergunta esposa eu achei aqui uma geladeira que talvez atenda aos seus anseios ah é amor é que tamanho ela é você pergunta aliás ela pergunta para você você fala é uma duplex uma geladeira grande que tem um freezer enorme é bem profundo enfim a esposa diz que cor é aí você fala é de inox do jeito que você quer poxa amor que legal pô então compra aí o marido precavido diz espera um pouquinho não sei se ela vai caber aí vamos fazer o seguinte vou pegar o manual de instruções onde consta a descrição do produto aqui no freezer que geralmente é onde fica dentro de uma loja qualquer esse produto que obviamente está desligado e pede para que a tua esposa paralelamente meça a distância entre um armário e outro naquele nicho onde será encaixada a geladeira ela te manda a seguinte informação bem e há entre um armário e outro exatamente onde a geladeira deve ser colocada 70 centímetros de distância 70 centímetros de distância você vai até o freezer abre a geladeira pega o manual de instruções descrição do produto vê lá dimensões largura do produto 65 centímetros você tem 70 de espaço a geladeira tem 65 você não hesita vai lá e compra passa o cartão e espera o produto chegar em casa pois bem esse é o primeiro cenário segundo cenário tua esposa quer uma geladeira nova e você quer comprar com ela mas você tem pavor de shopping não gosta de comércio não gosta de confusão e fala vamos escolher juntas vamos nós dois juntos escolher o que é melhor para você afinal de contas é você que mais usará esse eletrodoméstico pois bem os dois entram em um site qualquer de uma empresa qualquer e selecionam o mesmo refrigerador o mesmo vamos imaginar que seja o mesmo refrigerador e aí você está lá no site zapeando fazendo pesquisas comparando preços e pede para tua esposa amor vá lá e veja a distância que há entre um armário e outro onde a geladeira será colocada a mulher vai pega uma trena faz a medida e chega à conclusão de que há 70 centímetros segundo o raciocínio dela 70 centímetros lá na descrição do produto no site do vendedor há a informação de que ele tem 65 centímetros de largura então veja são duas situações muito semelhantes numa delas o sujeito está dentro da loja comprando um refrigerador que ele vê que tem 65 centímetros de largura na outra o produto idêntico está sendo comprado mas ele também tem 65 só que a compra está sendo feita pela internet por um site qualquer de compra de mercadorias de forma virtual pois bem nos dois cenários o desfecho é trágico trágico em que sentido chega a geladeira que foi comprada fisicamente aquela do primeiro caso o sujeito estava lá na loja comprou a geladeira fisicamente quando foi acomodá-la no nicho específico confrontou-se com a seguinte conclusão ela não cabe pega uma trena tremendo e mede a geladeira 65 tal como está escrito no manual pega a mesma trena e vai medir o espaço que há no nicho qual a conclusão 60 centímetros a mulher ao fazer a leitura da distância confundiu-se em vez de falar 60 falou 70 a geladeira tinha 65 quando você vai empurrar ela não cabe segundo o caso acontece a mesma coisa compra pela internet nossa vai chegar em 5 dias legal quinto dia a geladeira chega quando as pessoas desembalam e colocam ou tentam colocá-la no nicho específico com a conclusão não cabe por quê? porque a geladeira tem 65 e o nicho tem 60 a mulher havia feito a contagem errada no primeiro caso professor o que eu faço? a geladeira foi comprada em loja física e chegou lá não coube o que eu faço? simples troca toda a cozinha põe a marreta para trabalhar arrebenta o seu armário e encaixa a geladeira lá ah não gosta de marreta pega o serrote serra o armário e encaixa a geladeira porque o lojista não é obrigado a efetuar a troca porque a compra foi feita dentro do estabelecimento e aliás se a geladeira não estiver viciada e muito menos defeituosa não há o que se falar em troca foi claro? segundo caso comprou a geladeira vai acomodá-la lá não serve nem hesita já na nota fiscal fala não quero porque não cabe ah professor eu esqueci de fazer isso vou pensar melhor vamos para o próximo passo qual é o próximo passo? professor eu tenho que serrar o armário de novo? professor eu sou obrigado a meter uma reta no armário depois para colocar a geladeira não a resposta é negativa neste caso como tratou-se de compra feita pela via virtual indispensável ou que fique claro é indispensável que se soerga uma regra que emerge do código de defesa do consumidor que é o chamado direito de arrependimento por alguns também chamado de prazo ou direito de reflexão esse prazo é conferido a qualquer qualquer consumidor indistintamente independentemente do produto que tenha adquirido e pode ser exercido em sete dias a contar de quando vejam vou dar um exemplo para vocês de uma forma muito simples só para você entender onde é que eu quero chegar comprou a geladeira e ela não coube lá e aí quanto tempo de prazo eu tenho para reclamar? para reclamar não para exigir o direito de arrependimento ou prazo de reflexão sete dias contar dos de quando letra A do dia em que você fez a compra letra B do dia em que a nota fiscal foi emitida letra C do dia em que o produto foi entregue na sua residência e você pode constatar que ele não te agradava letra D do dia em que você abriu o produto e constatou que ele não te agradava a geladeira chegou mas vou deixar ela aí depois eu vejo o que eu faço não vou abrir agora não chegou lá o freezer ah não vou abrir agora não chegou a cafeteira não quero isso agora não preciso agora não vou abrir agora não deixa para depois depois eu vejo isso neste caso o que prevalece aliás isso é uniforme é o raciocínio no sentido de que o prazo de sete dias começa a fluir no exato dia em que você recebe o produto e não no dia em que você compra professor no dia em que eu recebo por quê? porque esse é o prazo ou é o start é o termo inicial do prazo de reflexão quando você recebe você já pode constatar se te agrada ou não o que se pretende com esse direito de arrependimento não é permitir ao consumidor que exerça a troca do produto porque ele não vai trocar nada o que o consumidor fará será arrepender-se e arrepender significa desistir do negócio tecnicamente isso nada mais é do que uma resilição unilateral desisto e não é detalhe com detalhe diga-se de passagem muitíssimo importante sem absolutamente nenhuma consequência sobretudo de ordem financeira se você comprou um produto pela internet e pagou via boleto o dinheiro entrou na conta o que os caras tem que fazer dentro dos sete dias caso você queira é simplesmente restituir a você todo o valor que foi pago impreterivelmente sete dias é o prazo fechado que o código de defesa do consumidor confere a você quantos não são os casos imagine que você acaba de comprar uma panela de arroz daquelas elétricas chegou em casa colocou a panela ficou muito grande não gostei tomou todo o espaço da pia pela tv achei que ela é menor na verdade quando você comprou você viu aquele cenário bonito pomposo suntuoso com muito espaço e achou que na sua cozinha tímida a canhada ela caberia da mesma forma é a mesma panela mas você se equivocou quando a panela chega você fala nossa senhora tomou todo o espaço da pia não cabe aqui não vai dar pra continuar com esse produto o que você faz? pega o telefone e liga na empresa olha eu acabei de comprar um produto aí faz três dias chegou hoje na minha loja aliás na minha casa e eu acho que não ficou bom quero trocar é isso que você vai falando isso está errado não é assim que você deve daqui pra frente agir você não vai trocar nada você não vai pedir pra que ele te gere um crédito e você adquira outro isso é troca e é política é uma troca virtual digamos assim porque você tem o seu produto retirado de ti e aí você tem lá um crédito virtual em nome aliás em seu nome dentro daquele mesmo ambiente virtual e pode adquirir outros produtos isso não é troca aliás isso não é arrependimento isso é troca é outra coisa o arrependimento está atrelado à ideia de que você desiste do negócio eu não quero mais retornando ao status quo ante eu não quero mais o negócio é simples eu não quero mais a panela aposto e ganho se algum de vocês por isso já passou deve ter se deparado com o seu interlocutor o atendente o atendente da empresa dizendo o seguinte mas por que o senhor quer desistir? por que o senhor vai desistir desse negócio? o senhor pode nos dizer precisa justificar cuidado com isso hein? cuidado professor eu tenho que justificar o meu anseio de devolver o produto é preciso que eu fundamente essa minha pretensão eu não quero mais o produto eu vou devolvê-lo eu preciso fundamentar vamos a nossa terceira pergunta a fim de que a gente avance em nossa aula e nosso aluno eventualmente pontue alguma coisa que nos agregue informações vamos lá olá professor meu nome é Felipe Medeiros e minha dúvida é se alguém desiste de uma compra feita pela internet e cobrarem o frete para devolução ela deve pagar? caro Felipe funciona assim se você fez uma compra pela internet e a empresa concorda com o exercício do seu direito de arrependimento diz o código que as dispensas as despesas ligadas a materialização dessa restituição correrão por conta exclusiva do comerciante você não tem que bancar frete nenhum ah eles vão dizer para você assim então o senhor faz o seguinte o senhor pega o produto coloca numa embalagem aqui veio preferencialmente enrola numa fita vai até o correio posta via sedex vai demorar um dia para chegar aqui até o meu comércio e aí daqui a 35 dias 47 dias 62 dias 341 dias eu te devolvo o seu dinheiro esquece esquece isso não funciona assim a lei diz que todo comerciante deve assegurar o direito de arrependimento naquele caso da panela lá se você comprou o produto e ela chegou e não serviu você não é obrigado a justificar o motivo da devolução ninguém perguntou para você que tipo de arroz você ia fazer quando comprar a panela você ia fazer arroz branco vai fazer arroz carreteiro vai fazer arroz com carne seca vai fazer arroz agreda que arroz você vai fazer aí ninguém perguntou para você para que você queria a panela ninguém perguntou se ia colocar ela em cima da mesa em cima da pia ou em cima da geladeira esse tipo de pergunta de indagação não se coaduna com as normas do consumidor não é preciso que você justifique e mais do que isso essa justificativa teria por finalidade fazer uma avaliação da sua justificação ah é plausível não é se for eu acolho e devolvo se não for paciência fique com a panela esquece isso não existe toda e qualquer despesa vinculada a relação de consumo em que se materializa em que se evidencia o direito de arrependimento deve ser custeada pelo comerciante quem diz isso para nós é o artigo 49 do código de defesa do consumidor e a ele nós voltaremos o nosso olhar agora para que você fixe todo o conteúdo que nós abordamos aqui com as regras que daqui emergem você consegue matar essa questão vejam o que diz o artigo 49 do código de defesa do consumidor que tem a seguinte narrativa o consumidor pode desistir do contrato no prazo de sete dias a contar da sua assinatura ou do ato do recebimento do produto ou do serviço sempre que a contratação do fornecimento de produtos ou serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial especialmente por telefone ou a domicílio obviamente o código é antigo vocês sabem disso e a gente trata hoje cotidianamente das compras feitas pela internet hoje em dia já quase não se faz mais compras feitas por telefone ou por domicílio antigamente vocês devem se lembrar e os nossos alunos mais experientes que se vendiam uma enciclopédia denominada Barça na porta de casa lembram disso ou não? vinha um sujeito lá com uma caixa repleta de um livro que compunha essa enciclopédia com uma finalidade de ofertá-la você quer comprar uma e ele estava lá na sua porta ainda é possível isso ou não? é ainda é possível só que não é mais tão comum como sempre foi ou como foi no passado hoje em dia a compra feita fora do estabelecimento é praticamente uma compra feita via internet ou via telefone e percebam o que diz o parágrafo único do artigo 49 se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo os valores eventualmente pagos a qualquer título a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato não pode esperar 341 dias é de imediato monetariamente atualizados professor você quer dizer então o que? comprei uma tv pela internet ela chegou não serviu na minha estante não coube no meu rack ficou desproporcional muito grande a tela muito perto de mim dor de cabeça não quero mais o que eu faço? liga na empresa e fala não quero a tv os caras vão te dizer por que? você vai dizer não te interessa eu não quero a tv direito exercitado obviamente você precisa provar hoje em dia segundo a lei que trata do sistema de call center tudo isso deve gerar um protocolo e você deve ter essa informação na mão então sempre anotem isso preferencialmente documentem como? seja por correio que não é tão prático mas preferencialmente via saque tem lá ouvidoria reclame aqui fale conosco seja lá como for entra lá e diz comprei uma televisor um televisor pelo site de vocês no dia tal esse televisor chegou ontem ele não atendeu as minhas necessidades desisto da compra desisto não é quero desistir você não pergunta para ele se ele concorda você fala eu estou fora dessa quando vocês vêm buscar a tv eu não estou dizendo que eu quero que vocês concordem eu não estou dizendo que eu gostaria que isso fosse feito estou dizendo que esse é o meu interesse e que você fornecedor não tem alternativa se não atender a minha vontade ponto não há o que você possa fazer caro fornecedor simplesmente o negócio está concluído ou seja finalizado professor mas os caras querem cobrar o frete a empresa que foi entregar a tv falou que para buscar vai cobrar cem reais quem banca isso é quem te vendeu e não você você não vai bancar um centavo e vou mais longe todo qualquer valor desembolsado deve ser imediatamente a você consumidor restituído e imediatamente quer dizer no momento da desistência e isso quer dizer o que professor eu comprei mas eu paguei pelo cartão de crédito e a empresa de cartão de crédito não tem nada a ver com a história não tem o caramba para não ser mais direto tem sim e em que contexto solidária e objetivamente aliás quando você vai comprar alguma coisa pela internet a primeira coisa que você quer ver como é que pode ser feito o pagamento porque isso tira a segurança o pagamento pode ser feito pela internet cartão qualquer bandeira da bandeira XYZ nesse caso você utilizou o cartão X que é o teu cartão de cabeceira aquele que você usa mais quem é que vai te devolver a grana o lojista e ele que se entenda com quem aceitou o teu cartão não é problema seu isso é problema deles o teu dinheiro tem que voltar para tua mão se isso acontece ou não são outros 500 mas que é assim e assim deve ser é o que eu afirmo para vocês compreenderam tratamos na aula de hoje portanto do direito de troca do arrependimento que com a troca não tem absolutamente nada a ver e das práticas abusivas sobretudo ligadas à troca que são evidenciadas por nós portanto espero que vocês tenham compreendido esse tema e até o nosso próximo encontro para encerrar o nosso tema o nosso curso direito do consumidor na prática até lá tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós o endereço é saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br